E aí meus amigos, sejam sempre bem-vindos a esse canal mais uma vez, satisfação toda a minha te ter aqui. E hoje nós iremos aprender as 10 melhores músicas do grande amado Batista, todas na tonalidade de Ré maior, bem facinho. Por isso eu já te convido a pegar seu violão e ficar comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a você se inscrever, compartilhar para o máximo de pessoas, ativar as notificações e deixar seu like e se possível um comentário. Que isso ajuda demais ao YouTube reconhecer que esse vídeo é importante e muitas outras pessoas vão aprender também essas músicas. Chega de conversa, vamos para a aula. Antes de a gente passar para as músicas, eu quero te apresentar aqui o campo harmônico de Ré maior. Então para as pessoas que estão iniciando, vai facilitar bastante, porque todas as músicas que eu vou ensinar estão dentro desse campo harmônico. Então vamos observar com atenção. Primeiro acorde, Ré maior. Segundo acorde, Mi menor. Você pode acompanhar na tela. Terceiro, Fá sustenido menor. Quarto, Sol maior. Quinto, Lá maior. Sexto, Si menor. E sétimo, Dó sustenido diminuto. O primeiro sucesso que eu vou te mostrar é a música Folha Seca. Vou começar te ensinando a batida dela. Veja só, são cinco movimentos. Um para baixo, a gente vai utilizar aqui o acorde Ré maior. Um movimento para baixo. Um movimento para cima. Um para baixo. Um para cima. E um para baixo. A gente vai chamar isso de uma batida. Vamos ver como vai ficar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se eu repetir isso, é óbvio, eu terei duas batidas. Vou fazer duas batidas agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Entendido isso, eu vou tocar aqui um pequeno trecho da música para o vídeo não se estender muito. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar E a música vai para a segunda parte e continua aí nesse ritmo. A segunda música que eu vou te mostrar é a música Meu Ex Amor Também conhecida como Eu Tive Um Amor Ela vai utilizar o mesmo ritmo da primeira música, tá bom? Vou só te relembrar aqui Um, dois, três, quatro Agora vamos para a música Um, dois, três, quatro Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Meu ex amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor E aí a música continua Utilizando aí essa mesma batida A terceira música que eu vou te ensinar é uma música bem conhecida Secretária O ritmo dela vai ser um pouco diferente E por isso eu vou te ensinar agora São seis movimentos Dois para baixo Dois para cima E dois para baixo Vai ficar assim Três, quatro A gente vai chamar isso de uma batida E como eu disse no ritmo anterior Se a gente repetir mais uma vez Serão duas batidas Três, quatro Vamos tocar a música agora Um, dois, três, quatro Ela chega tão beca e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes E aí a música continua Nessa mesma batida Usando aí os acordes do campo harmônico de ré A quarta música do Amado Batista Que a gente vai aprender agora Ela se chama Amar, Amar E ela tem o mesmo ritmo Que eu acabei de ensinar Da música secretária Observe com atenção Três, quatro Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor meu mundo E sonhar E aí a música continua Vamos pra quinta música A música que eu vou te apresentar agora Ela se chama Se não for por amor A gente vai utilizar o mesmo ritmo Que a gente acabou de usar Nessa música Amar, Amar Vamos lá então Observe com atenção Três, quatro Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero me entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não Solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça Caia nos teus braços Não me dente desse jeito Pare com esse jogo E então vem o refrão da música E ela segue aí Nessa mesma levada A sexta música que eu vou te mostrar agora É a música Seresteiro das Noites E a gente vai utilizar nela Um ritmo um pouco diferente dos anteriores Observe com atenção São cinco movimentos Dois pra baixo Dois pra cima E um pra baixo Vai ficar assim Um, dois, três, quatro Se a gente repetir Vai ter aí duas batidas Um, dois, três, quatro Vamos pra música agora Um, dois, três, quatro Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Foi seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer E aí a música prossegue nessa mesma batida Com esses acordes A música que eu vou te ensinar agora É a música princesa E a batida que a gente vai utilizar nela É a mesma que a gente usou agorinha Vamos lá então Um, dois, três, quatro Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olho amigo De menina E fez nascer o meu peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus E aí a música continua Com essa mesma batida Utilizando os acordes Do campo harmônico de ré Vamos pra oitava música Essa música se chama O Pobretão E a batida é a mesma Que eu acabei de ensinar Vamos lá Um, dois, três, quatro Que pena que eu não posso ser Um namorado rico E você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar o pão E não tenho tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão E aí a música continua Bem legal essa música A próxima música Que a gente vai aprender agora Se chama Reclamando sua ausência E a mesma batida Que eu acabei de ensinar Vamos lá Um, dois, três, quatro Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você mudar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos te tocar Lembra de mim Lembra de mim Saber que ainda existo E aí a música Vai continuando Vamos para a última música agora Que é amor perfeito Nessa última música A gente vai utilizar A batida que eu acabei de fazer Aqui nessa música anterior Vamos observar então Bem devagar Um, dois, três, quatro Amor perfeito Existe entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofrendo ao sonho E o seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então e você Mãe, eu não sem poder me despedir Eu espero que você tenha gostado Dessa lista e dessa aula Eu também quero te pedir Para você se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe, deixe seu comentário E não esqueça de ativar as notificações Eu espero você no próximo vídeo Se Deus quiser Bons estudos e forte abraço E não esqueça de ativar as notificações E não esqueça de ativar as notificações E não esqueça de ativar as notificações